Música A minha dor lá me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo Sobe o caminho Sobe o caminho Eu estandei Vem de braço De suas mãos Quando me desce Com a dor Que nem uma bruxa Eu te enjejei Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Do meu Mas eu perdi E cresci Te amando Aparecendo Desaparecendo Eu perdi 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 Amém. Amém. Sobrevivi. 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 Sobrevivi.